Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar A mansões deste lindo país, que Jesus foi pra mim preparar Vou morar, vou morar, nesta terra celeste por mim Vou morar, vou morar, nesta terra celeste por mim Cantarei neste lindo país, belos hinos ao meu Salvador Pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas, nem dor Vou cantar, vou cantar, nesta terra celeste por mim Vou cantar, vou cantar, nesta terra celeste por mim Deixarei este mundo afinal, para ir a Jesus adorar Vou cantar, vou cantar, nesta terra celeste por mim Vou cantar, vou cantar, nesta terra celeste por mim A terra celeste por mim